Bem-vindos ao último vídeo de Mordor 3 e vamos avançando aqui pra cima. Preparem um lanchinho porque esse vídeo é ser grande. Vamos desviar, não dá pra desviar dele, mas tudo bem. Ele ainda tem uma coisa pra poder jogar aqui. E você vai deixar ele de costas. Perfeito. É legal que os inimigos de costas tomam mais dano. É interessante saber disso. Eles tomam mais dano físico. Tem que frisar isso também. Bom, vamos aqui pra cima, não vou falar com você por enquanto. Olha a música como é que fica. Fica bem legal essa música, sim. Relaxar na fonte termal fez todos no grupo de Lucas se sentirem mais vivos. Vamos te falar com o sapinho? Eu já falei isso antes, mas eu vou voltar a falar. Eu chamo o PD, que seria o poder do dragão, de pontos de dinheiro. Eu prefiro chamar assim. Tá, vamos fazer o último save. Eu sou o último sapo do jogo. Foi tão pouco tempo, apesar de ter parecido ser muito. Eu falo mais sobre isso no final. De qualquer forma, obrigado pelo seu apoio durante tudo isso. Em nome de todos os sapos, eu agradeço. Então, avancemos pra cá. Eu já tô totalmente equipado. Eu coloquei mais algumas coisinhas aqui, só porque sim. Não vou usar quase nada disso daqui. Ainda assim, resolvi colocar. E ainda mais alguns itens de coro, como por exemplo, esse frango grelhado. Vou deixar com ele. Só porque sim. Esse amuleto que dá mais defesa. Tem um montão de coisa que eu posso entregar pra ele. Esse amuleto leve. É, posso muito bem utilizar isso daqui. Esse amuleto eu posso dar pra ele, mas... Desquieto. Vamos para a última luta. E como eu falei, esse vídeo vai ser bem grande. O brazão de Franklin do Lucas refletiu o raio do mascarado de volta pra ele. O mascarado recebeu o dano do raio elétrico. Bom, o que vamos fazer aqui é utilizar o refrescar. E literalmente só vamos ficar defendendo. Não vale até a pena atacar. O que eu gosto de fazer é manter na defesa até meu HP chegar a 100. Começou a ficar um pouquinho em 100, abaixo de 100, aí eu gosto de curar. Porque eu vou ficar recebendo o dano mortal direto. Essa batalha só vai ter isso. E não tem como atacar ele. Não adianta eu tentar atacar ele que não vai funcionar. Então eu prefiro muito mais ficar só defendendo. Até ele ficar com 100 de HP. Ficou com 100 de HP, aí eu vou e começo a curar ele. Também tem que ficar atento quanto ao refrescar. Quando o refrescar acabar, aí teremos um problema. Aí eu tenho que usar de novo. Ele vai utilizar esse quebra-barreiras, mas não vai funcionar contra mim. É porque eu não tenho barreira pra ser quebrada. Perfeito. Refrescar, ele passou. Então a primeira coisa que vamos fazer agora é curar. Lucas. Lucas. De algum lugar, você ouviu alguém chamar o seu nome. Primeiro curar. Fazer uma cura total. Ele vai jogar uns ataques. Não vai ser nada tão preocupante até. Vamos usar o refrescar. E aí eu tenho uma garantia de que ele deu um dano mortal, mas tá bom. Assim que acabar o meu turno, eu vou recuperar a minha vida mesmo, então não tem problema algum. E mais uma vez, uma fala. Essa batalha é basicamente isso. Era a voz da Hinawa. A voz não conseguiu chegar até o mascarado. Ótimo. Começar a curar. Tá dando uns ataquezinhos até que bom. Continuar defendendo por enquanto. E ele vai atacando, velho. Passa de tempo. Posso até utilizar... Vou utilizar esse frango grelhado só por utilizar também. Ele vai me atacar. Ótimo. Dela mortal. Deixa eu curar tudo, então. E novamente a voz da Hinawa. Você não é o Alboa do Porky. Você é o nosso filho. O Mascarado olhou para os lados. Tá, vamos continuar curando. Atacando. Vou usar de novo o hambúrguer? Só porque sim. Só para dizer que eu gastei os itens. Porque senão, pô, nem gastei os itens. Vou continuar atacando. A tendência dele é fazer com que os Avax fiquem cada vez mais fortes. Agora ele deu um ataque mortal. Tô sem o Refrescar. Vou colocar aqui que vai ser útil para mim. Ótimo. Deu um dano mortal. Mas tudo bem. O bom do Refrescar é que é garantido que você sempre terá pelo menos 32 pontos de HP. O que é bom. E deixa com uma segurança maior. Eu vou usar esse daqui só porque sim, vai. Preciso? Não. Mas eu vou usar. Agora ele vai começar com seu ataque mais forte. Lucas! Cuidado! Linde pulou na frente de Lucas. Ataque do Mascarado causou muito dano em Flint. Claude, lembre-se, por favor. Estive te procurando por tanto tempo. O Mascarado usou o PK Amor Ômega. Flint sofreu muito dano. Flint não conseguiu se levantar. É bem complicado. O Mascarado ataca. E ele vai continuar atacando dessa forma. Vamos continuar defendendo. Ele vai agora começar a utilizar esses ataques bem mais fortes. Mas por enquanto ainda não tem problema nenhum. Vou continuar atacando dessa forma. Dano mortal. Não tem problema nenhum. Ainda não tem problema nenhum. Então, essa ação passou. E agora temos um problema. Mas tudo bem. Não é nada que eu preciso de fato me preocupar. Refrescar. Pronto. Ele vai usar o ataque dele. Mas tudo bem. Dano mortal. Mas ainda dá tempo de usar. Ah, não usei esse daqui. Não era pra usar o beta. Mas tudo bem. Não tem problema nenhum. O que eu utilizo também não afeta em nada. Mais uma vez, Reinawa tentando contato com Clowns. Clowns. Você e Lucas. São irmãos. Perfeito. Vamos por aqui. Como falei. Tendo refrescar. É garantido que você sempre terá. 32 pontos de HP. No início do seu turno. Quando você vai fazer alguma ação. Você já cura 32 de HP. O que é bom. Que te protege muito. Começar a defender. Agora ele vai começar. A causar pouquíssimo dano. Dano mortal, mas agora não é algo que eu precise, de fato, me preocupar. Ele vai começar com esses ataques, mas fraquinhos. Você pode me ouvir? Você pode me ouvir? Você é o Klaus. O seu nome é Klaus. O seu nome é Klaus. Você é o nosso filho. Muito bem. O seu nome é Klaus. 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 Tudo bem, eu vou usar... Refrescar de novo. Agora ele vai começar a atacar mais forte. Mas não é nada que eu precise entrar em desespero. Como eu falei, sempre no início do meu turno eu vou ter 32 pontos de HP tendo refrescar. Então não é algo que eu tenha que me desesperar de fato. Agora eu só vou ficar mantendo nessa cura só para o HP subir mais um pouquinho. Muito bem, nesse daqui eu ainda posso ficar defendendo. Ele vai continuar atacando, meu HP vai descendo bem devagarzinho. E mais uma interação da Rinawa. Por favor, lembre-se. Lucas. Klaus. Klaus. Nós fomos abençoados com duas crianças ao mesmo tempo. Aposto que farão coisas juntos que não poderiam fazer sozinhos. Também tenho certeza que eles vão discutir muito. Eu posso vê-los ajudando um ao outro sempre que precisarem. Klaus. E Lucas. Aposto que vamos confundi-los muito até que fiquem maiores. Klaus. E Lucas. Como você quer que eles sejam quando crescerem? Quero que sejam gentis, igual a você. Ah, eu ia dizer. Queria que fossem gentis, igualzinho a você. Ótimo. Então está decidido. Klaus. Klaus. Nos façam sentir orgulho. O meu HP agora está completamente cheio. Bem, não preciso dar mais nada disso daqui. Posso só defender. Mas ainda assim eu quero usar o refrescar só porque... Sim. O Mascarado ataca. O Mascarado olhou para o Lucas. Agora eu vou ser curado. Independente do que aconteça. Lucas não sabe mais o que fazer. O Mascarado ataca. Cada vez menos dano ele vai causar. O Mascarado tapou os ouvidos. Lucas não sabe mais o que fazer. O Mascarado fechou os olhos. O Mascarado olhou para o Lucas. Lucas teve vontade de chorar. O Mascarado está olhando para o Lucas. O Mascarado está olhando para o Lucas. Klaus. 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 Venha para a sua mãe. Você deve estar exausto. Venha cá, Klaus. O Mascarado olhou para os lados como se estivesse procurando por algo. O Mascarado retirou sua máscara. Seu gosto parecia com o do Lucas. Ele é o Klaus. Klaus disparou um enorme raio de eletricidade. Klaus. O brasão de Franklin de Lucas refletiu o raio. Klaus recebeu um dano mortal. Klaus. 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 Me desculpe por terminar assim Estou muito feliz que você pôde estar comigo antes do fim Obrigado Papai Me desculpe por não ter te ouvido Agora eu estou Indo para a mamãe Lucas Eu espero que possamos nos ver de novo algum dia Adeus Obrigado Me desculpe Tenho certeza Que vamos voltar a nos reencontrar Klaus deu o seu último suspiro Lucas Obrigado Klaus foi apenas apressado Só isso Você vai perdoar o seu irmão apressado Não vai Certo Então é isso Chegou a hora de você puxar a última agulha do dragão Está pronto? Sim Tanto Rinala quanto Klaus confiaram em você Acredite em si mesmo E puxe a última agulha Nada mais precisa ficar selado Vamos fazer o dragão negro que está preso no subsolo O novo Nosso novo amigo Transmita os sentimentos em seu coração para o dragão Reze do fundo do seu coração para ele Reza o para proteger toda a vida neste mundo Eu E todo mundo Todos acreditamos em você Então Você precisa agora acreditar em si mesmo O dragão está esperando para ser despertado E vamos agora puxar a última agulha A sua vida Assim como a de todos aqueles que acreditam em você Você vai colocá-las em risco E puxar a última agulha? Eu queria quebrar tanto a imersão Mas deixa quieto A sua vida A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL Aos poucos, caminhos se destroem, grateras se abrem. A ilha está sendo totalmente destruída. O dragão acordou. E com ele, trouxe uma imensa destruição. Não existe mais castelo ou showe. Tudo foi destruído. Até mesmo aqueles que tentaram escapar com um dirigível não obtiveram sucesso. Não há como escapar. Tudo será destruído, mas ainda assim, em seu coração. Você sente que apesar de toda destruição, todos estão seguros. De algum jeito, todo mundo está salvo. A ilha inteira está sendo consumida. O clima ao redor não é mais o mesmo que estávamos acostumados. Tudo chegou ao fim. Mas você sabe que todos estão bem. E esse... É o fim. Será mesmo? Ai! Olha para onde anda. Por acaso você é cego. Tudo bem. Isso não é um sonho. É um milagre. Um verdadeiro milagre. Parece que todo mundo está bem. E agora começa essa parte, que essa daqui demora muito. Eu pensei que tudo fosse ser destruído. Mas todo mundo está vivo. A única forma de descrever isso é como um milagre. O renascimento do dragão deu forças a todas as formas de vida. Quase morri de susto. Mas acho que isso é o que querem dizer com o que passou, passou. De qualquer forma, todo mundo está te enlindo agora. Isso foi assustador. Essa foi a verdadeira definição da palavra assustador. Literalmente é só ficar andando por aqui que mensagens vão ficar aparecendo. Me diga. Você é o Edric? Você está bem. Que ótimo. Mas que alívio. Ei, todo mundo. Edric está aqui e está muito bem. Edric. Lucas disse que queria te conhecer. Edric, muito obrigado por tudo. E por ajudar o Lucas e os outros. Esse mundo poderia ter sido completamente destruído se não fosse por você. Para ser honesto, eu senti muito medo na hora que o Lucas puxou a última agulha. Mas eu não perdi a fé. Eu tive fé. Mas eu tenho medo tão grande que quase pude sentir o meu corpo explodindo. Mas como você pode ver, todos estão bem. Nós recuperamos uma coisa sem tamanho. Eu não sei por que, mas eu não consigo parar de chorar. Que sentimento é esse? O que será isso? Essa é a primeira vez que eu te vejo chorar. Essa é a primeira vez que eu te vejo chorar, Comatora. Eu não sei de quem é a voz, então eu estou fazendo vozes aleatórias. Agora que estou te vendo, você é mesmo uma gracinha. Eita! Espero que tenha sido o Duster que tenha falado isso. Ei, ei! Pare, pare! Pare de pisar em mim! Os queridos soperos também são seres vivos, sabia? Cutuca, cutuca. Que fé que te cutucou nas costas? Adivinha? Sou eu, Wes. Mas só estou passando. Não fui eu quem te cutucou, não. Eu sou o Alec. Quem te cutucou não fui eu, Edric. O Wes está fazendo... Está se fazendo de inocente, mas foi ele quem fez isso. Nós dois estamos vivos e passamos bem. Na verdade... Na verdade, estamos muito bem. Oxigênio! Já nos conhecemos de algum lugar? Eu me chamo Cobra Corda. Eu estava pensando em levar uma vida sossegada como uma cobra corda agora. Se você acha isso um tanto triste, então, por favor, fale comigo. E diga obrigado. E a sua maxila salvou todo mundo. Uma cobra normal não poderia ter feito uma coisa dessas. E nenhuma cobra normal... Nenhuma corda normal. Essa conversa está ficando muito comprida igualzinha a mim. Mas eu estou feliz de ter te conhecido. É, Edric, não é? Vou gravar esse nome na minha cabeça para nunca mais esquecer. Tenho um feliz ano novo. Tenho um feliz ano novo. Salsa e samba estão felizes também. Agora que o meu trabalho de salvar acabou, eu acho que vou relaxar e cuidar dos meus girininhos. Girininhos... É... Deu para entender. Obrigado por tudo. Não, peraí. É o contrário. Esborrachou. Caiu. Ela se bateu no chão. Eu também estou bem. Não consigo fazer voz de escudo. Eu tento. Mas eu não consigo. Você encostou em alguma coisa rolando. Coisa rolante rolou com alegria. Tá bom. Parece que tem alguma coisa dentro, mas não dá para saber direito o que é. Seu pai bateu em alguma coisa pequena e redonda. É uma maçaneta. E essa... Não é a última aparição da maçaneta. Esse que é mais engraçado. Obteve a maçaneta. Oh, Edric. Obrigado. Eu me sinto indescritivelmente agradecido por tudo que você fez. Obrigado por tudo. Eu queria ficar para sempre junto de você. Acabamos de nos conhecer e já está na hora de dizer adeus. Todas as pessoas do mundo estão salvas graças a você. Obrigado, Edric. Isso foi divertido, Edric. Vamos nos ver de novo qualquer dia. Podemos nos encontrar sempre que quisermos. Edric. Tchau. Como é o mundo aí? Parece que as coisas vão dar certo por aqui, mas... E quanto ao seu mundo? Mas está tudo bem? Ei, outro mundo. Seja bom com o Edric, Sam. Obrigado. Adeus. 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 Muito obrigada. Volte sempre que puder. Obrigado por tudo. Obrigado. Edric. Nós vamos nos ver de novo, né? Não se esqueça da gente. Adeus. Obrigado. Divertimos a peça, não foi? Obrigado. 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 E acabou. Parte realmente demorada. Acha que acabou? Não? Ainda temos os créditos. Créditos? Parte muito por cima. Então é isso. Finalizamos. Modern 3. Essa que foi uma série que eu comecei na época que eu não tinha um computador, que eu tinha perdido no meu computador. Então eu acabei começando ela, gravando pelo celular mesmo, para não deixar o canal parado. E durante o tempo, muitas imprevistas aconteceram. Eu perdi o save. Eu acabei desanimando. Muitas coisas realmente aconteceram. Mas eu estou feliz que eu finalmente cheguei ao final de Modern 3. Modern 3 é um jogo bem grande até. Ele é o único dos três jogos que eu não fiz detonado, porque eu nunca tinha zerado ele na vida. Eu gosto de fazer durante o projeto todo. Eu tinha vezes que eu ia atrás de alguns detonados, alguns walkthroughs. Para eu poder pegar os status, pegar algumas coisas. E aí eu ia treinando um pouquinho para conseguir passar de alguma parte, passar alguma dica. Porque apesar de eu não fazer detonado, atualmente não estou mais fazendo detonado. Ainda assim, eu gosto de fazer detonado. Então eu gosto de colocar uma informaçãozinha aqui e uma informaçãozinha ali. E eu fico feliz que vocês acompanharam até aqui. Eu peço perdão a quem acompanhou no começo, quando eu comecei a série. E provavelmente não estou mais aqui, porque foram três anos. Por isso que no início do vídeo eu falei, quando ele falou, ah, foi pouco tempo. Mas para mim não foi, foram três anos para mim. Até conseguir finalizar esse jogo. Eu teria conseguido finalizar muito antes. Aqui ocorreram tantos imprevistos que acabou que chegou um momento que eu tive que resetar a série praticamente. Começar de uma parte específica. E muitas coisas mudaram. Bom, agora, muito provavelmente quando vocês verem esse vídeo, já aconteceram as mudanças, já estão acontecendo. Mas eu quero a partir de agora aqui no canal, fazer no máximo uns dois projetos por vez. Não fazer tantos projetos de uma vez só. Eu quero focar um pouco mais no canal Edric Joga, que é o meu outro canal, onde ele é de Play for Fun. Play for Fun, para quem não sabe, é jogar para se divertir. Essa é a tradução. Ah, mas o que você está fazendo aqui não é também jogar para se divertir? Sim e não, vamos dizer assim. Aqui, pelo menos Modern 3, é o que chamam de Let's Play ou Vamos Jogar. O objetivo dessa classificação ou jogatina, como os ebis e vigias chamam, é praticamente a mesma coisa, só que do jeito deles. Que literalmente o que acontece aqui é que não vamos jogar o Let's Play, você tem que jogar do início ao fim do jogo. E não vamos no Play for Fun, na verdade. Você só precisa jogar o jogo e enquanto estiver se divertindo, você vai jogando. Quando não estiver mais se divertindo, você pode parar, não tem problema. E é isso que eu faço lá. Eu provavelmente vou voltar com tanto o To The Moon, quanto o K-Story. Mas eu dei uma pausa lá, porque eu estava... Eu tinha cansado, nunca enjoei, mas eu tinha cansado de jogar. Coisa que acontece normalmente, você está jogando muito jogo e você simplesmente... Ah, agora eu quero parar um pouquinho. Então isso foi acontecendo e aí eu pausei lá. E aí eu pretendo voltar. É que eu gosto de zerar os jogos, mas no meu tempo. Lá vai ser as coisas no meu tempo. Eu vou fazer as coisas bem no meu tempo mesmo. Vai ser muito mais de eu jogando e me divertindo e postando no meu tempo. Serão vídeos mais curtos, em alguns casos. Em outros, de algumas coisinhas específicas que eu estou pretendendo fazer. Eu pretendo fazer vídeos bem longos. Então eu pretendo trazer jogos como por exemplo, o Ace Attorney, ele é considerado um visual novel. E jogos nesse estilo, normalmente são um pouquinho longos. Então ficar trazendo videozinhos curtos iriam prolongar demais esse projeto. Então lá eu vou trazer um vídeo de cerca de uma hora. Dependendo... Até um pouquinho mais, duas horas por aí assim. Mas depende muito de como estiver indo o progresso do vídeo. Eu sei que lá não vai ter muito feedback. O pessoal pode não assistir muito. Mas é algo que eu estou um pouquinho afim de fazer. Estou com o ânimo de fazer e eu quero acabar fazendo. E eu convido vocês a irem lá, dar uma força. Por mais que vocês não acabem assistindo esses vídeos mais longos. Mas dá uma forcinha para eu poder ter um ânimo para continuar postando lá. E querendo ou não, aqui eu vou dar uma segurada. Vou trazer um conteúdo um pouquinho mais trabalhado. Talvez até me anime para poder voltar a trazer detonados. Mas por enquanto eu não garanto nada. Mas aí vamos vendo como é que vai acontecendo. Então peço a vocês que querem ver eu jogando os jogos. Que eu não traria aqui para o canal, vamos dizer assim. Então lá é um ótimo jeito. Para quem estiver se perguntando. Eu pretendo trazer o Modern War 4. Ou então Orit. Eu não lembro como que está indo progresso. Não sei se eles voltaram com o nome atrás. Ou o que. Ou se são dois jogos diferentes. Eu não estou acompanhando. Então eu não sei mais muito bem. Como é que está indo progresso de Modern War 4. Que é um fangame. O Itoi. Ele já até viu o roteiro e tudo mais. Mas o Shigesato Itoi. Ele é o criador da franquia Modern War. E acabou que ele viu. Apoiou. Mas ele não pretende fazer um Modern War 4. Se existir um Modern War 4 oficialmente. Será sem o Shigesato Itoi. E para ele. Ele disse que Modern War 3 foi o final. Ele teve muita dor de cabeça. Para poder produzir. Quem conhece a história de Modern War 3. Sabe que ele ia pro Nintendo 64. E deu uns problemas. Então ele acabou dando um desânimo. E deu no que deu. Então ele resolveu simplesmente fazer isso. Ele não pretende mais gravar. Ou melhor, gravar. Quem vai gravar sou eu. Ele não pretende mais trazer nenhum jogo de Modern War. Então os fãs estão trazendo. E assim que houver uma tradução for lançada. Oficialmente tiver uma tradução em português. Eu com certeza vou querer trazer aqui para o canal. Eu gosto de Modern. Eu sou bastante fã da franquia Modern. Eu gosto muito dos jogos de Modern. Os três jogos principais. Eu sou bastante fã. Eu sei que deve ter alguns outros jogos. Como por exemplo Smash Bros. Que aparece o Lucas e tudo mais. Tem o NES que também aparece. Mas deu para entender. Aí a maçaneta. Falei que aquela não era a última aparição dela. Essa daí é a última aparição dela. Então é basicamente isso. Eu quero agradecer a todo mundo que acompanhou esse projeto. Seja desde o início. Seja da metade. Seja começando a acompanhar agora. Muito obrigado por terem visto esse vídeo até aqui. Vocês são incríveis. Obrigado também aos membros. Daqui a pouco faço um agradecimento mais formal. Só quero terminar essa parte dos créditos. Eu não quero cortar os créditos. E muito obrigado a todo mundo que apoiou. Seja os membros apoiando financeiramente. Sejam vocês que façam doações. Sejam vocês que só comentam. Que deixam um gostei. Que assistiram. Muito obrigado. Eu consegui zerar esse jogo. Eu consegui zerar esse jogo. Por muitas vezes achava que eu não ia conseguir zerar esse jogo. E eu fico feliz de ter conseguido zerar Mordor 3. E para vocês não ficarem órfãos de Mordor. Eu estou passando o cajado. Ou melhor o taco de beisebol. Já que todos os personagens de Mordor. Eles usam o taco de beisebol para poder bater. O Nes. Os dois Nes. O Lucas. Eles usam tacos de beisebol. Então eu estou passando para o Chapola. Ele começou uma série de Mordor 3. Vou deixar o link da playlist dele na descrição desse vídeo. Então eu peço que vocês deem uma passada lá. Principalmente vocês que são fãs de Mordor. E deem uma passada lá. Que comentem nos vídeos dele. Que deixem um gostei. Que mostrem que Mordor tem uma força. Principalmente no idioma em português. Eu não vou falar no Brasil. Porque com certeza tem algumas pessoas que são de Portugal. Ou de outros países que falam português. Que também gostam de Mordor. Então deixem o apoio. E sempre que vocês virem alguém trazendo Mordor 3. Deixem o apoio também. Vamos mostrar para o pessoal. Que Mordor tem uma força. Que tem uma importância. Principalmente para os fãs. Que falam português. E Chapola. Ou Chaps. Como quiser ser chamado. Diga uma dica. O Lucas. Ele é bom. Como suporte nos PP's. E também ele é bom nos ataques físicos. Então. Use os PP's dele. Para ser mais suporte do que ataque. Eu não sei se você vai ver. Até esse ponto. No vídeo. Não sei se você vai ver esse vídeo. Mas. Que essa dica. E quem puder dar essa dica. Também para ele. Nos comentários. Tem muito spoiler. Porque. É a primeira vez que ele está jogando. Ele está jogando as cegas. Então. Eu gosto. De ter. A experiência de primeira vez. Dos jogos. Então. Eu. Imagino que ele também. Vai querer ter. As. Surpresas. Que o jogo aguarda. Que o jogo reserva. Para ele. Ele vai. Provavelmente. Ficar perdido em alguns pontos. Vai sofrer com alguns chefes. Eles podem. Até dar umas dicas. Se vocês quiserem. Mas sempre respeitando. Para não dar spoiler. Ou facilitar. Muito. Para tirar a graça. Do jogo. Para ele. Muitos. Obrigado. Por acompanharem. Essa série. Até aqui. E é com muito orgulho. Eu finalizo ela. Jogador. Patrick Sam. Copyrights. Dos. Jogo. E cenário. Reservados. A Shigesato Itoi. E Nintendo. Copyrights. Das músicas. Reservado. A Hall Laboratory. E Nintendo. Copyrights. De programação. Reservado. Para Nintendo. E para quem. Lembra. Do logo. De moda. Agora. Ele está. Totalmente. De madeira. O planeta. Ele está. Ele está. Agora. Como um planeta. De fato. O logo. De moda. Ele é um planeta. Na letra O. E agora. Está tudo de madeira. Ou seja. Está tudo bem. Agora. Então. É isso. Muito obrigado. Gabriel Marques. Charles. Game Fan. Arly Souza. E Rafael Guma. Vocês são incríveis. Muito obrigado pelo apoio. Muito obrigado pelo seu stay. Muito obrigado pelos seus comentários. Se inscreva caso você queira acompanhar os futuros vídeos. Compartilhe para outras pessoas o canal. Isso ajuda imensamente. Muito obrigado a vocês que acompanharam até aqui. E a gente se encontra no próximo vídeo aqui no canal. Tchau. Tchau.